E aí galera, pessoal que curte o canal Dicas de Pescas, hoje está começando um novo quadro, um quadro onde você vai participar do canal Dicas de Pescas, é isso aí. O que você tem que fazer? Mandar um link para mim aqui, ou fotos, ou vídeos, onde eu possa pegar essas suas ideias e colocar aqui no canal, e logicamente mostrar de quem é. Então, como é que você faz? Você manda para o meu e-mail, rivaldoribas.com.br ou rivaldoribas.com, que eu vou pegar as imagens aí e colocar aqui para vocês, ok? O nosso novo quadro chama-se Mandaí, e o primeiro participante é nada mais nada menos que o nosso camarada e amigo pescador, Ricardo da Rocha Leal. Ele mandou duas dicas muito legais, tá? A primeira foi uma que ele usou, olhando os nossos vídeos, né, sobre o prendedor de anzol, porque como o prendedor de anzol, às vezes é muito complicado para um pescador fazer, ele, com a ideia dele, o que ele fez? Ele simplesmente pegou um split ring e um engasga gato, ou enforca gato, ou fita hermann, que a gente costuma dizer, da bitola do split ring e colocou na vara. Como segue as fotos que eu estou mostrando para vocês aí, e logo, logo mais para frente, demonstra aí como é que vocês vão fazer, se não precisar, ou se precisar, para ter uma noção para fazer. Isso é um exemplo bem simplificado, mas bem funcional. Parabéns, Ricardo da Rocha Leal, gostei muito da sua dica. Outra que ele mandou para a gente, já serve mais para o pessoal aí, que usa a isca natural, que é para colocar aí massinhas, ou então pedaços de filé de sardinha, para não ficar escapando, tá gente? Legal também, porque, como mostra nas fotos, vocês vão usar aí, mola de caneta esferográfica, aquelas que a gente usa em escritório, que a gente aperta e a caneta desce e tal. Muito legal a ideia, porque às vezes é difícil de encontrar e também segura bem a massa. Essa dica, depois eu vou colocar no canal, tá Ricardo? Já como você mandou o vídeo, vou aproveitar ela aqui e vou fazer para o pessoal aí, ver como é que fica. Mais para frente aí, eu vou programar para fazer essa edição de vídeo aí, ok? Mas as imagens estão passando aí, não devem ser bicho de sete cabeças para fazer aí. Então gente, essas são as dicas de hoje. Dica não, né? Dica do pessoal de hoje aí, do Ricardo Rocha Leal, que mandou para a gente aí colocar no canal. Dica muito escrutiva, muito boa, e a gente não pode deixar de fazer. Fora que uma das dicas, ele realmente colocou lá, que ele viu o planejador visual, né? E usou a simplicidade e a praticidade para fazer uma coisa muito mais rápida e funcional. Tá de parabéns, é isso aí. Dicas de pescas é isso aí, pessoal. A gente pega uma ideia e tenta melhorar ela e tentar deixar ela do jeito que a gente gosta, para a gente mesmo. Então fica a dica aí para você, amigo que está pescador, amiga pescadora. Curta a nossa página no Facebook. Dá uma olhadinha no nosso blog, rivaldoribas.blogsport.com.br. Se inscreva no canal, gente. Comente, mande aí para mim as suas dicas, tá? Que a gente vai colocando aqui no canal, ok? Espero que tenham gostado. Dá um like aí para ajudar o canal e outros pescadores, ok? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.